A Julieta está me chamando Julieta está me chamando Eu vinha no caminho, encontrei um urubu Pisei no rabo dele, ele mandou tomar cuidado Atrás daquele morro moram dois caras batutas Um é filho do Zé e o outro não é Julieta está me chamando Julieta está me chamando Eu conheço uma menina que se chama Julieta Ela tem o dedo fino de tanto capiano Julieta está me chamando Julieta está me chamando O véio e a véia foram buscar a guanabica A véia escorregou e o véio passou lá a perna Julieta está me chamando Cachorro quando late no buraco do tatu Sai espuma pela boca, chocolate pela orelha Julieta está me chamando Atrás daquele morro tem um pé de araça Toda vez que eu vou lá me dá vontade de cantar Julieta está me chamando Tava tomando banho, o telefone tocou Enrolei-me na toalha e a toalha escorregou Apareceu a Margarido, olê, olê, olá Apareceu a Margarido, olê Julieta está me chamando Julieta está me chamando Quando eu morrer minha interna A cova afunda, se não vem um urubu Pra comer a minha perna Julieta está me chamando Julieta está me chamando Ô seu ferreiro, o senhor não acha que tá caro Pra fazer um capacete pra cabeça do canário Julieta está me chamando Julieta está me chamando Conheço uma menina que se chama Doroteia Ela tá muito doente e ela tá com resfriado Julieta está me chamando Julieta está me chamando Meu avião não cai, o meu barco não afunda Menina, eu quero ver eu balançar da sua saia Julieta está me chamando Julieta está me chamando Eu tenho uma prima que se chama Marilu Ela tem as pernas abertas de tanto tomar café Julieta está me chamando Julieta está me chamando Eu tenho um passarinho que se chama Papagaio Ele tem uma pinta preta bem na ponta do nariz Julieta está me chamando Julieta está me chamando Namoro uma garota que se chama Marilu Ela tem uma saia curta que aparece a etiqueta Julieta está me chamando Julieta está me chamando Eu fiz esta música lá na beira de um rio E quem não gostou? Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Eu vim conversar com você Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Sem desistir amor Pega em minha mão E me diz então que eu sou teu Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Sem desistir amor Pega em minha mão E me diz então que eu sou teu Sem você não viverei Volte logo Não suporto Esta distância de você Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração Meu coração me está pedindo Volte logo Volte logo Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Uma carta por favor Só pra você eu entreguei Sempre te amarei Meu amor Volte pra mim Sempre te amarei Só você eu amarei Eu sei que você vai embora Leve tudo que é seu Um dia com amor e carinho Tudo que me ofereceu A corrente, o relógio de ouro A pulseira de prata com seu nome gravado Leve tudo que é seu Deixe a casa vazia dentro dela, só eu Leve tudo que é seu Deixe a casa vazia dentro dela, só eu Não sei como você esqueceu Das promessas à feira do altar O Deus não me diga mais nada Vá embora, não quero chorar Leve esta fotografia Que foi tirada no nosso naivado Vai servir de lembrança Quando estiver com outro ao seu lado Vai servir de lembrança Quando estiver com outro ao seu lado A corrente, o relógio de ouro A corrente, o relógio de ouro A pulseira de prata com seu nome gravado Leve tudo que é seu A corrente, o relógio de ouro A corrente, o relógio de ouro Vai procurar o que fazer Sou um homem ocupado Não tenho tempo a perder Você vem me telefonando Todo dia, toda hora Gasta tempo e dinheiro Pra jogar conversa fora Eu lhe dei meu telefone Eu lhe dei meu telefone Foi por educação Não foi pra você ficar Pendurada no orneão Toma juízo, menina Vai procurar o que fazer Sou um homem ocupado Não tenho tempo a perder Toma juízo, menina Vai procurar o que fazer Sou um homem ocupado Não tenho tempo a perder Quando o telefone toca Vou correndo atender Penso ser algo importante Lá vem outra vez você Resolvi de uma vez Toma esta decisão De trocar meu telefone De trocar o meu cartão Toma juízo, menina Vai procurar o que fazer Sou um homem ocupado Não tenho tempo a perder Toma juízo, menina Vai procurar o que fazer Sou um homem ocupado Não tenho tempo a perder Toma juízo, menina Vai procurar o que fazer Sou um homem ocupado Precisa ser de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Eu era ainda menina Quando li aquele anúncio No jornal Usei meu melhor vestido E meus sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária De você Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa ser de moça Boa aparência Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei A seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa ser de moça Precisa ser de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Cada dia Cada dia que passava Eu vivia apaixonada Por você Mas você mandou entregar-me Um envelope fechado Para pagar os sonhos meus Precisa ser de moça Boa aparência Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Alô? Alô? Escuta Mas eu acho que você fez Alguma coisa pra ela Porque da outra vez Quando eu fui chamar Ela disse baixinho Diga que a mamãe não está Me conta O seu titio é bom Você vai à escola Já fez a lição Fiz Sabe como mamãe trabalha Uma vizinha que me leva na escola Mas minha mãe assina o politinho O dos outros Quem assina é o papai O meu não Sabe Há sete anos Que eu estou sofrendo A idade que você já tem Eu não Eu só tenho seis anos Mas você conhece a minha mãe Ela nunca me falou de você Espero que eu vou chamar O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu penal Pois sabe que ela não Vai perdoar E quando você está de férias No hotel da praia Você gosta do mar Gosto de brincar na areia Também já sei nadar Mas como você sabe do hotel da praia Você já esteve lá alguma vez? Sim Há muitos anos Depois deixei vocês Mas eu as amo Você ama a gente Mas eu nunca vi você Por que você mudou a voz? Você está chorando O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Te amo Se ela não vem Nunca mais chorar Nunca mais chorar Agora A dê nos filha A CIDADE NO BRASIL